Olhem só pessoal, prefeitura realizando obras aqui no antigo parquinho da Vila Oliveira Então aqui já estamos fazendo os canteiros, separando com tijolos E aqui tem um funcionário que vai falar pra nós como é que vai ficar isso O senhor tem ideia como é que vai ficar isso aí depois de pronto? Ah, isso aqui vai ficar muito bonito, ali vai ser o campo de areia Lá naquela parte maior? Isso Futebol de areia lá Futebol de areia, vai ter uns bancos pra sentar E aqui vai ser o parquinho Ali naquele quadrado? Ali vai ser o parquinho Os brinquedos pras crianças? Brinquedos pras crianças, e lá estica velho, é lá na ponta, lá estica velho Estica velho E aqui esse lugar aqui, um jardim? Aqui vai ser grama Não vai ter brinquedo? Não, aqui não, aqui é grama Aqui e ali vai ser grama Viu? Fala pro prefeito que eu dei uma ideia Coloca mais brinquedo aqui É mesmo, coloca mais brinquedo Porque lá é pouco, só ali de brinquedo é pouco É pouco, tem que colocar bastante brinquedo Então fala pra pôr mais brinquedo lá e aqui Hora que ele vinha, o senhor fala Eu falo, sim Fala que é a ideia do Farina Mas ó, vai ficar legal Beleza E aqui é a rua, como é que chama essa rua? Tapajós, né? Aqui é o escritório do... Antigo escritório do Arno Então tá bom, muito obrigado aí Pelas informações Bom dia Bom dia Bom dia